Arral da Torre Amor Oh Toninho! Fuma que€ e a porra, eơ Toninho Aqui que o carro tá cansado theira, acusada ó, a e falou ok Ah que o carro fala e chart O Luiz, o Luiz, você tem que botar aquela bota assim, pá? Eu tenho que colocar o novo, o ponteiro ali pelo fogo, colocar o fogo na boca.